Fala pessoal, Rodrigo Costa falando Aqui do blog eletrônica pra toda.com Uma coisa que chegou aí depois de quase um ano Pô, marquem isso né Lá do AliExpress Produtinho chinês, é verdade Mas Isso aqui ó É uma solda química em pasta A supostamente famosa XG50 Eu vou abrir aqui na frente de vocês Vamos ver se veio isso aqui mesmo Há anos eu esperava né diretor E Bom, tá difícil, então vamos Usar a força Tá aí Pacote vazio E tá aí A diretora tá achando só esse potinho É, olha aí pessoal Mostra aí diretor aqui Dá pra ver? Tá aí ó Tudo em chinês Para exportação 183 graus Celsius Ela parece que derrete Olha lá ó Tipo XG50 Ela é 6347 Ó 6337 de chumbo É Dá um zoom lá 3 microns 3 microns Já vem com fluxo E tal 35 gramas só Bom Parece Esse que é bem bacana Que é bem bacana pessoal Eu também não usei Tá lacrada Vamos deslacrar Pra ver qual é Esse vídeo É sobre essa Pastinha de solda Pastinha de solda não Solda em pasta mesmo Não é pasta de solda Mas Rodrigo não dá na mesma É porque normalmente a gente fala Pasta de solda Isso aqui ó Isso aqui é uma pasta de solda Soldering paste Já esse aqui É diferente Esse aqui é uma solda química Que foi feita em pasta Para Supostamente Até o momento Facilitar A Soldagem De componentes eletrônicos Em placa Principalmente Que eu vou tentar aqui agora Na frente de vocês Componente SMD Ok Cadê Vamos tirar isso daqui Daqui Que eu quero Abrir Pronto Tirei os plásticos Tá aí ó Aqui em cima Também vem escrito Solder paste Mas isso aqui é uma solda química Isso aqui não solda Isso aqui é amarelo Né Que ajuda A Dissoldar a componente Né diretora Isso aqui ó Vamos ver Mas diz que não é muito bom Ficar tocando Tá Isso aqui é meio tóxico também Deixa eu ver ó Hong Kong Tal Para Para O uso industrial apenas Tal Evitar contato Com a pele Tá Epa Bem lacradazinha Cadê Isso aqui é bom Que é uma vedação Sabe o que eu deveria fazer Pessoal Pegar uma seringa Vou tentar E Eu tenho aqui Tenho seringa Aqui diretora Pessoal Peguei uma pinça Para tentar tirar Daqui Mas tá difícil Moral da história Eu vou ter que furar A coisa Tá Ó Pronto Fura aí E tem que ir sem dó Na impiedade Mesmo Porque Eu não tenho outra Ferramenta melhor Aqui ó Então Tô abrindo Ó Tá lá Olha como Vem pouco Pessoal Olha isso lá no fundo Olha lá É só um tiquinho De nada Dá maior vontade De saber se o fedor É bom Mas Diz que é Tó É É legal não Diz que é tóxico Com a pele Mas só com o nariz Mata o coronavírus Pelo menos Ó Então tá lá pessoal Moral da história Eu vou pegar Uma parada aqui Que não funcionou Que foi A seringa Pra poder pegar Ali de dentro Que eu quero só um pouquinho Isso aqui parece que se usa bem pouco Mas moral da história Vamos usar isso Tá Por quê? Porque eu quero dessoldar E soldar Um cara desse Tá Eu tô pegando aqui pra fazer teste Mas serve pra todo mundo Por bem Eu quero tirar esse transistor daqui Tá bom Esse aqui ó Não dá pra ver Mas eu quero tirar esse cara daqui Então eu vou utilizar A estação de solda Vou dessoldar ele E depois quero voltar com ele Pro lugar Mas sendo o quê? Isso aqui promete ser um produto Tipo Que já é bem antigo Mas ao mesmo tempo Que muitos não conhecem Como eu também não Nunca usei na bancada Que é uma solda em pasta Uma solda química Ou seja Ela promete que Ela se adere Aos contatos Do CI Sem a gente ter que fazer força Então eu quero ver Se isso é verdade Então vamos lá Eu vou dessoldar esse cara daqui Primeiro Ok E Eu vou botar aqui Uma fita Capitão Do lado Rodrigo pra que a fita? Pra proteger aqueles componentes Que estão aqui Eu não quero dessoldar eles não Só quero O transistor Ó Tô pegando aqui Um pedaço da fita Capitão Que é a fita que suporta Alta temperatura Tá E vou tentar Colocar no lugar Que ela tem que tá Vou tirar um pedacinho daqui Não sei se vocês vão conseguir ver Já que ela é amarela E a placa também é Pra nossa sorte Né Vamos dizer assim Vou colar ela aqui Ó Em cima desses componentes Que eu não quero que desgrude Não quero pegar esses aqui Ok E só eles mesmo Porque no outro lado Não precisa Então coloquei aqui A fita Capitão Ok Essa fita aqui ó Ela é amarelada Coloquei só aqui Porque eu não quero que descole Esses componentes Só quero o transistor Por bem E agora Eu vou pra estação de solda Vou esquentar E tentar soltar Esse CI Vamos lá Ó Já tá Aqui A estação ó Já tá saindo O ar quente Mostra lá A diretora Tá em 300 graus Ó Então eu vou Dessoldar esse cara daqui Vamos lá Talvez a diretora corte o vídeo aí Pra não ficar tão longo Até de soldar Amolecer a solda Porque eu não boto muito vento Ou então ela vai botar aquele lance legal lá do time lapse Pronto Aí pessoal Já saiu Tá aqui ó O componente Tá Agora Eu vou deixar ele aqui do lado E o que eu vou fazer Vai ser Limpar aqui Mas com ferro de solda Então aguenta aí Pessoal Agora Como vocês viram A gente já tirou o componente Que tava aqui Ele tá bem aqui ó É um Regulador de tensão Tá Não é um transitor É um 1117 Beleza Então Eu vou pegar aqui a pasta de solda Mesmo essa no caso E o que eu vou fazer Eu tenho aqui ó Uma fita de soldador Um pedacinho dela E o que eu vou fazer vai ser Dar uma molhadinha aqui nela Tá Na pasta de solda Eu faço assim Ó A pasta de solda Tá meio ressecada Por causa da temperatura Então Peguei a pasta de solda E O que eu vou fazer é Já tô com ferro de solda aqui E Por bem Eu vou agora Limpar pessoal Pra poder Ressoldar O componente ali Então eu vou limpar Isso aqui Ou seja Tirar o excesso de solda Isso diretor Dá aquele zoom bacana Pro pessoal poder ver Ó Eu vou esquentar E ó Junto do Da fita de cobra Ó Aqui ainda dá pra botar de um lado pro outro Sem perigo de romper trilha Nem nada Porque aqui é mais grosso Pronto Pronto Ó lá Já tá bem mais limpo esse pino Então agora Tentando usar a mesma parte da fita Vou dar mais uma molhadinha aqui E vamos lá Aqui embaixo Agora Seguindo esse sentido aqui ó Já que as trilhas estão pra cá Pra evitar Romper trilha Tá pessoal Ó É que esse ferro de solda Tem a ponta muito fina Não é o melhor Então um ferro de solda comum aqui Seria talvez até melhor E pra ficar melhor agora Eu vou cortar essa pontinha aqui ó Que já tá Mostrando pra vocês Já tá bem gasta Já de bastante solda Eu corto ela fora Pronto Pego aqui a nova ponta Que tá nova Molho aqui ó No nosso produto Nossa pasta de solda Pra dessoldar na verdade E vamos lá só finalizar o trabalho aqui Pra ficar legal ó Dá uma ligeira esquentada Ó E puxo Devagarinho Tudo é Parece que tô puxando com força Mas não A gente quer Passar O restante de solda aqui Pra fita de soldadora Ok pessoal É isso Nada mais Tô limpando É uma limpeza Ok Ó Olha como já tá Bem melhor Não tem caroço Não tem nada Isso aqui Eu tô fazendo de propósito Pra mostrar pra vocês Apesar do seu intuito do vídeo Tá aí Tá pronto Então Vocês dão um zoom aqui Vai lá diretora Aqui ó Já dá pra ver muito bem Os terminais Vou mostrar com a pinça Dá pra dar mais um aí Ó Tem aqui um terminal O outro O outro E o aqui de cima Ou seja Estão inteiros Estão brilhosos Tá E aqui do lado Tá protegido pela fita capital ainda Vocês estão vendo Beleza Pessoal Então já tá limpo E agora Vamos utilizar Nossa famosa XG50 Tá E Eu vou pegar o seguinte Como aqui Tá Normalmente diz Ela não vem com manual não Mas eu sei E aviso a vocês aqui Que estão nesse vídeo agora Pessoal Aproveitando O ensejo Eu peço aí Deixa o teu like Tá Compartilha esse vídeo E deixa teu comentário Aqui também Além do mais Eu queria dizer pra vocês Que Toda loja Arduino Mega .com.br Arduino Mega .com.br Tá com 10% De desconto Em qualquer produto Da loja Basta você Digitar No final da sua compra O cupom De desconto Eletrônica Para todos Não é isso Diretor Pessoal Digita o cupom Eletrônica Para todos No final da sua compra E vai ter 10% De desconto No valor total Ok É isso aí Vamos lá Vou pegar aqui Só um pouquinho Com a ponta Da agulha Para não pegar muito Porque dizem Que não é muito É macio O negócio lá Olha aí Tá vendo aqui Dá pra ver Diretor Então vou pegar Aqui um pouquinho Diz que tem que ser Pouco mesmo E vou só Molhar aqui Acho que já Tá bom também Diretor Ó Já deu até Uma cagadinha Maior ali Pô bem Agora Vou pegar Ele diz Para fechar Logo Pessoal Tira o zoom aí Diretor Vou fechar Diz Para guardar Em baixa Temperatura Ó Vê se dá Para ler ali Diretor Vamos lá Dá aquele teu zoom Esperto lá Ó Low Low Temperature Storage Ou seja Para guardar Em baixa Temperatura Eu não vou botar Na geladeira Não pessoal Fico na dúvida Apesar de aqui Ser muito calor Mas beleza Vamos lá Agora eu vou pegar O componente Aqui diretora Eu estou aqui Com o CI Que é o regulador De tensão E vou colocá-lo Aqui No lugar dele Ó Ok Ó Assentei A diretora A diretora está pegando Pode dar aquele zoom Dela Ela está mandando Marquei o zoom Da câmera Melhor que o meu olho E vamos ver Qual é Ok Aqui eu estou com aquela Fita Vou puxá-la um pouco Aqui para o lado Para não me atrapalhar Na solda Pronto E vamos ver qual é Ó Está sentado Bom pessoal Vamos ver como se comporta Então Já está lá Aquela pasta De solda A solda química Estou aqui com o soprador Vamos ver Dá para ver lá diretora Dá aquele zoom Antes de eu esquentar Aqui está tudo meio sujo Vai lá Dá zoom Legal Para o pessoal ver Fica segurando Vamos ver como se comporta Olha lá pessoal Cristalizando Vejam só vocês Na visão de vocês Está cristalizando Está ficando uma solda Prateada Como deve ser Qualquer solda Olha Olha Se fosse com ferro de solda Seria mais rápido Mas é o soprador Vejam E olha lá Soprou a bolinha Olha lá Solda brilhante pessoal Caraca O negócio funciona Saiu até a fita Capitão Dali Olha aí Ficou bonita a solda É isso aí diretora Ficou bonita a solda Solda brilhante Como deve ser Para não ter solda fria Bom Vamos ver Diretora Aquele zoom lá bacana Olha lá Está no lugar que deveria estar Claro que está quente Claro que está quente Mas Olha Está o teu zoom diretor Isso Vai 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 mais Pessoal Vê aí Aqui na luz Vem Vem Para cá Para a luz Olha lá Pessoal A solda ficou brilhante Pessoal Aguenta aí Focar Olha isso Olha isso Segura aí diretora Trilhas em trilhas Poderia limpar um pouquinho Até poderia Mas Pessoal Está excelente Olha isso E Inclusive Olha isso Está preso Está soldado Não está mais mole Está aí Pessoal É isso Então A A nossa Solda Funcionou muito bem E temos um componente soldado Vocês viram A diferença Dessa solda química Aqui Empasta É que No início Ela fica bem acinzentada Mas depois Com o calor Ela vai ficando totalmente brilhosa E dá para a gente fazer qualquer trabalho Em qualquer CI Eu fiz nesse aqui Para poder facilitar o vídeo Pessoal Então aproveitando Eu queria Convidar todos vocês Que estão assistindo E assistindo até agora Para fazer aí Parte Dos apoiadores Dos padrinhos Ou madrinhas Desse nosso canal Eletrônica para todos Eu vou deixar aqui O endereço aqui embaixo Mas é www.padrim Com M no final .com.br Barra eletrônica para todos Escolhe lá O tipo de recompensa O valor da recompensa Que você quer pagar mensalmente E a gente está junto Já tem gente no grupo Fechado do Telegram Já tem gente no grupo Fechado do Facebook Estamos começando Mas já começamos felizes Espero vocês lá Tá bom E ó Mais uma vez Solda mecânica Aí ó Pasta de solda mecânica XG50 Isso aqui pessoal Para quem não perguntou Mas eu falo O preço custou Por volta de 10 reais Demorou Mas chegou E o resultado Foi esse Então Eu dou Nota 9 Não dou 10 Porque demorou um pouquinho Mais do que eu queria Mas é isso aí Fiquem com Deus Compartilha Curta E deixe o teu like Um abraço Tchau Tchau